O filho do quitandeiro O morro do juramento O filho do quitandeiro Adora perder a linha Cantando a mulher dos outros Só não vai cantar a minha Faz tempo que eu tô ligado Nesse mau procedimento O vacilo não sobe mais O morro do juramento Cobra metade do preço Uma mamelancia, laranja e maçã Se a moça for bem dotada Canta a moça e a irmã Já tem gente injuriada Tem marido ciumento Mas senão não sobe mais O morro do juramento O filho do quitandeiro Adora perder a linha Cantando a mulher dos outros Só não vai cantar a minha Faz tempo que eu tô ligado Nesse mau procedimento Mas senão não sobe mais O morro do juramento Sai Dá mais de um quilo de uva E ainda abusa Mandando o gracejo Se a moça for bem dotada Manda a uva e joga um beijo Eu já estou desconfiado Tá chegando o seu momento Tá chegando o seu momento Vacilão não sobe mais O morro do juramento Falei Filho do quitandeiro Adora perder a linha Cantando a mulher dos outros Só não vai cantar a minha Faz tempo que eu tô ligado Nesse mau procedimento Vacilão não sobe mais O morro do juramento Pobre a metade do preço Mamão melancia Laranja e maçã Se a moça for bem dotada Canta a moça e a irmã Já tem gente injuriada Tem marido ciume Vacilão não sobe mais O morro do juramento É o filho do quitandeiro Adora perder a linha Cantando a mulher dos outros Só não vai cantar a minha Faz tempo que eu tô ligado Nesse mau procedimento Vacilão não sobe mais O morro do juramento Dá mais de um quilo de uva E ainda abusa Mandando grassejo Se a moça for bem dotada Manda uva e joga um beijo Eu já estou desconfiado Tá chegando o seu momento Vacilão não sobe mais O morro do juramento Olha aí Vacilão não sobe mais O morro do juramento Vacilão não sobe mais O morro do juramento Vacilão não sobe mais O morro do juramento Vacilão não sobe mais